Este é o momento do corte o bolo, convidamos o nosso querido pai apóstolo, uma salva de palmas. Música 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 Trinta e sete anos de uma manifestação da glória de Deus. Música Música E é o tempo do champanhe também. Música E o champanhe já está estourado. Música Porque sabemos que a felicidade do homem de Deus é ver o mandato que lhe foi confiado por Deus a se concretizar. Música Parabéns, parabéns, nós nos comprometemos a apoiar o seu ministério, a apoiar a si. Podemos dizer isso? Um, dois, três. Glória a Deus. Glória a Deus. O brinde já está feito. Uma salva de palmas bem forte. A saúde do ministério do ministério do ministério do ministério do ministério do homem de Deus. Música Celebrando o ministério do 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 minist É isso mesmo É o homem de Deus Apóstolo Honório Gabriel Fucani Servo do Senhor Sempre a servir Aqueles Que lhe foram confiados Amém Amém